Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 20, quero ler com você do verso 20 ao verso 24. Hoje de manhã eu falei sobre Jó como modelo de pai, destacando as virtudes e as qualidades na vida de Jó e hoje à noite eu quero falar do amor do pai, do filho pródigo e do filho mais velho. Os dois que deram trabalho para o pai e representam a gente. E o pai aqui nessa parábola representa e simboliza o amor de Deus para conosco. Verso 20 do capítulo 15 diz assim, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Obrigado, pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. E ensina-nos hoje à noite acerca desse amor que é incondicional e imutável. Fala ao nosso coração. Fala a todos os nossos irmãos que estão em casa, por este mundo afora. E onde, ó Deus, pessoas ouvirem esta mensagem, participarem dessa transmissão, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor toque, levante, cure, restaure, transforme e façam a obra plena e total. Pelo teu poder e no teu nome, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, esta é uma parábola que nós já conhecemos, assim, de cor e salteado. Você sabe muito bem acerca da parábola do filho pródigo. No capítulo 15, o Senhor Jesus, ao ser abordado pelos fariseus, pelos publicanos, pelos pecadores, acerca do porquê que ele estava ali comendo com os pecadores e murmurando, Jesus, então, conta três parábolas. Primeiro ele fala da parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, e depois ele fala do filho perdido. E aqui uma progressão, se você nunca tentou para isso, você deve perceber, que Jesus conta a parábola da ovelha perdida e ele fala de cem ovelhas, uma se perdeu, noventa e nove ficaram no aprisco, cem para um. Depois ele fala da parábola das dracmas perdidas e ele usa dez por um. Depois ele fala da parábola do filho perdido e ele usa dois para um. É óbvio que nós sabemos, estudando a parábola de Jesus, que não só o filho que saiu estava perdido, mas o filho que picou também estava perdido. Porque o filho que ficou não tinha um relacionamento com o pai de pai, mas de empregado. muitas vezes nós estamos mantendo uma relação com o pai, não com a fé de filho, mas com a fé de servo, apenas servindo. Na verdade, essa parábola vai falar para a gente do grande amor de Deus por nós. Nessa parábola, Jesus nos ensina que Deus é o nosso pai. E o apóstolo Paulo entendeu que Deus é nosso pai e ele escreve para a gente, na sua carta à igreja de Éfeso, um texto lindo. E eu vou ler alguns versículos com vocês hoje à noite. E eu quero que você veja na sua Bíblia, no capítulo 3 da carta de Efésios, ou a igreja de Éfeso, no verso 14, uma oração que o apóstolo Paulo faz, e ele diz assim, por esta razão me ponho de joelhos diante do pai. Por esta razão me ponho de joelhos diante do pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que segundo a... Então Paulo está chamando Deus de pai. Deus é o nosso pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o teu pai. Amém? Nós fomos regenerados, nós fomos resgatados, transformados pelo pai. Na parábola de Lucas, que Jesus conta, o filho mais novo pede a sua parte na herança. Nós sabemos que herança é compartilhada, é dividida, é dada depois que o pai morre. Mas o que o filho está dizendo aqui, é que no coração dele o pai já havia morrido. Ele estava muito insatisfeito com a vida que ele estava vivendo, então ele queria viver a vida dele. Então ele mata o pai no coração e pede a herança, a parte da herança. Nós sabemos o que acontece. O texto bíblico nos conta que o pai repartiu e o filho saiu e gastou tudo, dissipou tudo. Mas chegou um dia e depois que tudo havia acabado, tudo havia esgotado, e ele não tinha mais ninguém para o socorrer e o ajudar, ele estava vivendo entre os porcos. Hoje está até duro de falar de porco, né? Está até doído falar de porco hoje. Ele estava vivendo entre os porcos, e desejando comer comida de porcos. Mas nem isso ele podia. Então ele resolve voltar para casa. Ele diz, espera aí, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm tudo? E eu era feliz e não sabia, eu vou voltar para a casa do meu pai. Arrependido, ele toma uma decisão. Ele se levanta e volta para a casa do pai. O verso 20 que nós lemos diz que vinha ele ainda de longe, o pai o avistou. E compadecido dele, correndo para ele, o abraçou e o beijou. Olha que ação extraordinária. Olha que marca poderosa na vida deste pai. São essas marcas que eu e você, nós pais, precisamos correr atrás. Nós precisamos tê-las na nossa vida. A parábola vai contar para a gente do grande amor de Deus. O grande amor do pai por mim e por você. Abra sua bíblia comigo lá na primeira carta de João. Primeira carta de João. No capítulo 3. Olha o que João escreve para a gente. João, ao escrever essa carta, ele nos chama sempre de filhinhos. E no capítulo 3, João começa com uma expressão forte. Ele diz assim, Vejam. Vejam. É uma expressão muito forte. Vejam. Olhe. Esteja atento. Veja. Vejam. Que grande amor o pai nos tem concedido. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. porque não o conheceu também. Vejam. Que grande amor o pai nos tem concedido. Que amor é este? Há uma canção que a gente canta. Que amor é este? É um amor incondicional e imutável. É o grande amor de Deus por nós. Deus é o nosso pai. Paulo diz que nós temos um pai. Nós podemos orar a ele chamando-o de pai. E o pai nos ama incondicionalmente. O seu amor não tem tamanho. E não tem como aferir. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por você é incondicional. Deus te ama e ele é o seu pai. Você já deve ter ouvido falar que Deus é pai. Você já ouviu essa expressão e você já disse. Deus é pai. Deus é pai. Agora, Deus é pai de todos. Ele quer ser pai de todos. Todos são seus filhos? Nós sabemos pelas escrituras que não. Que filhos são aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando João escreve no capítulo 1º do Evangelho, lá no versos 11 e 12, dizendo que o Senhor, o Salvador, o Criador, aquele que é dono de tudo e fez tudo, o Verbo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Então, Deus é pai de todos, mas nem todos são seus filhos. Filho é aquele que se entregou ao pai por meio de Jesus. Aquele que confessou que Jesus é o Senhor, o Salvador. Não tem jeito de ser filho sem passar pela cruz. Não tem como ser cristão sem ter a Cristo. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma relação pessoal com uma pessoa. E a pessoa é Cristo, Jesus, o Senhor. Se você é cristão, você tem que viver com Cristo. Você tem um pai que te ama incondicionalmente. Como João diz aqui, grande é o amor que ele tem nos concedido. E esse amor que é grande, é um amor que nos conforta, que nos consola, que nos encoraja. Veja o que Paulo diz à igreja de Tessalonicenses. Veja na segunda carta aos Tessalonicenses, o que está escrito. Eu vou ler alguns versículos com vocês hoje. Segunda carta aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Eu vou ler com você. Capítulo 2. Segunda carta, capítulo 2. Versos 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. O nosso Senhor, o nosso Senhor, o próprio Senhor Jesus, que o nosso Deus e Pai nos amou. Ele é quem nos dá a boa esperança. Ele é quem nos sustenta por sua graça. E Ele é quem nos consola e nos fortalece o tempo todo. O grande amor do Pai por mim e por você é um amor consolador, é um amor encorajador, é um amor que nos fortalece, é um amor que nos dá esperança. Meu irmão, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, levante a sua cabeça, olhe para o céu e diga o meu Redentor está vivo, o meu Deus é o meu Pai e Ele me ama incondicionalmente. E o seu amor é grande para comigo. O amor do Pai é um amor que cuida, é um amor que nos guarda. Mateus capítulo 10 diz para a gente algo extraordinário, nas coisas mais simples que nós vivemos. Olha o que Mateus está escrevendo para a gente no capítulo 10, ele diz assim para a gente nos versos 29 e 30. Você conhece bem esse texto também. Ele diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. De novo. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aleluia. O meu está fácil de contar. Será que eu melhorei agora, né? Deus cuida de cada um de nós com detalhes. Deus sabe tudo sobre você. Não cai um fiozinho de cabelo da sua cabeça sem que Deus tenha conhecimento. Saiba, permita. Parece uma coisa absurda, mas é. É exatamente o grande amor de Deus por nós. Como João diz que o grande amor de Deus por nós, ele é cuidadoso. O grande amor de Deus por nós é libertador. Veja o que está escrito em Colossenses. Paulo escreve aos Colossenses. Isso já está virando quase um estudo bíblico, né? Olha o que Paulo diz aos Colossenses. No capítulo de número 1. Paulo diz assim. A partir do verso de número 2. Vou ler o 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus. Graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Agora veja o que está escrito lá no verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção? A remissão dos pecados. O amor do Pai, o grande amor do Pai por nós é libertador. Ele nos liberta. Meu irmão, quando a gente passa a ouvir esse grande amor do Pai. Nós precisamos ver essas marcas do Pai na vida da gente. Eu quero ter essas marcas da minha vida para que através de mim, não só os meus filhos, mas todos quantos vivem próximos a mim, possam ser abençoados pelo caráter de Deus que está em mim. Porque Deus nos chamou para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que nós fomos chamados para sermos a semelhança e a imagem do Filho unigênito de Deus. O Senhor Jesus, do nosso Salvador. Portanto, nós precisamos ter virtudes e qualidades do Pai. Então, quais são as marcas que nós vemos no Pai aqui da parábola? Que eu e você devemos ter e é um grande desafio para a gente hoje. Veja as marcas deste Pai do Filho pródigo. Primeiro, no capítulo 15, versos 11 e 12, está escrito assim. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao Pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o Pai repartiu os bens entre eles. Primeira marca aqui do Pai da parábola, é que este Pai é um Pai doador. É um Pai que não retém. É um Pai que dá. E todos nós, Pai, somos assim. Nós também somos doadores. Nós também damos. O Pai não retém, mas Ele deu. Veja o que está escrito em Lucas ainda, no capítulo 11, só para você entender aqui o que é que o Senhor está dizendo. No capítulo 11, no verso de número 13, Jesus, Ele está dizendo assim para a gente. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai não dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. E por que o Senhor Jesus está dizendo isto? E por que o Pai aqui nos ensina essa lição? Porque todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós nos empenhamos, nos esforçamos, gastamos tempo, investimos dinheiro na formação, na educação. Nós damos o que temos e até o que não temos para os nossos filhos. E às vezes achamos que o que estamos fazendo é o melhor. E humanamente falando, talvez seja realmente o melhor que temos. Mas Jesus está dizendo que o maior de todos os presentes, nós não podemos dar. O maior de todos os presentes é um dom, é um presente de Deus, do Pai Celeste, que é nos encher com o Espírito Santo. Por mais que a gente dê, 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 nós nunca daremos o que eles mais precisam. Que é ser cheios do Espírito de Deus, para viverem uma vida plena e vitoriosa. Nós somos maus, sabemos dar. Nós como pais, somos parecidos com o Pai da parábola, porque o Pai da parábola, ele podia ter dito para o filho, não vou dar. Você está me pedindo uma coisa que eu não vou dar, porque não é hora e não é tempo. Porque eu ainda estou vivo. Como é que você tem coragem de pedir a sua parte da herança, eu estando vivo? Não vou dar. Mas ele não faz isso. Ele dá. Ele é generoso. Ele é amável. Ele é dócil. Porque aqui há algumas lições que nós pais precisamos aprender com este Pai. Ao dar, ele está ensinando que o amor não é comprado. Que o amor tem que ser espontâneo. Eu não posso obrigar os meus filhos a me amarem, porque o amor é espontâneo. O amor é conquistado dia a dia, com boas ações, com boas atitudes, com respeito, com disciplina, com conselhos, com orientações. Assim como Deus podia nos obrigar a amá-lo, mas Deus não nos obriga a amá-lo, porque o amor não se pode comprar. Tem que ser espontâneo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E eu e você temos hoje liberdade de dizer, quero o Senhor ou não quero. Vou viver para o Senhor ou não vou. Deus é Pai. Ele nos ama incondicionalmente. A ponto de respeitar a decisão que tomamos. O Pai podia ter dito, não vou te dar a herança. Mas o Pai repartiu, não reteve, não segurou, deu. Porque o Pai sabia o que iria acontecer. Nós vemos o sofrimento deste Pai ao dar, ao repartir a herança com os filhos. Quantos de nós não sofremos? A gente faz? Sabendo qual será o destino, ou qual será a consequência, ou o que vai acontecer. Nós fazemos sabendo. E o nosso coração sofre. Assim como o coração do Pai sofre por nós, quando nós não o obedecemos. Agora há uma lição aqui embutida que nós precisamos aprender. O Pai repartiu, deu, não segurou, porque o Pai permitiu que o filho vivesse a vontade dele. Na liberdade que ele queria. Sabendo que a vida é que vai nos ensinar algumas preciosas lições. Que não se aprende na teoria, se não na prática. Quantas vezes nós já quebramos a cara porque quisermos fazer a nossa vontade. Mas foram lições preciosas que aprendemos. Quantas vezes Deus não permite que a gente ande por caminhos que ele já sabe o fim. Mas são lições preciosas. A pior coisa que nós podemos vivenciar no dia a dia, que hoje a gente vê inserida na sociedade que nós estamos, é os pais não quererem que os filhos sofram. É lógico que é loucura você afirmar que você quer que seu filho sofra. Nós não queremos que os nossos filhos sofram. Nós queremos que eles tenham o melhor do que tivemos. Que eles não passem pelos caminhos que nós passamos de dores, de lutas, de choro. Mas sem sofrimento, sem tribulação, sem problema, não há maturidade, não há crescimento. Não há experiência, não há perseverança. Por isso Tiago nos diz que tendes por motivo de toda alegria ou passais por várias tribulações. Porque a tribulação, ela vai produzir coisas boas. É óbvio que nós não temos que errar intencionalmente para colher alguma coisa boa. Paulo diz isso em Romano 6. Agora, nós vamos viver no pecado para que a graça seja mais abundante? Não! Mas o pai permite que o filho vá dar a ele a parte que ele necessita, que ele pediu, que é dele, para que ele aprenda preciosas lições. Quais são as lições que nós precisamos aprender hoje? Aprender com os erros que já cometemos. O pai dá, não segura. O pai não retém. O pai sofre. Sofre pelo filho que partiu. Sofre pelo filho ter pedido a herança. Mas sofre ali, clamando. É assim que nós devemos, muitas vezes, viver. Mas o pai aqui, ele não só dá. Ele também aceita. Ele recebe de volta. Ele perdoa. Ele estende os braços. Quando o menino sai de casa e gasta tudo, e perdido, diz que vai voltar para casa. O verso 20 diz que o pai compadecido, correndo, o abraçou e o recebeu. Marcas do pai, da parábola que Jesus conta, que nós devemos buscá-la. Nosso coração deve ser um coração generoso, perdoador, compassivo e que estende os braços para receber aqueles que nos feriram, nos machucaram, nos traíram, nos abandonaram, nos decepcionaram. Então, nós devemos ter um coração, nós devemos ter um coração, compassivo. O pai se compadeceu. O pai havia sofrido muito. Mas ele estava aguardando a volta do filho. Ele recebeu. Marcas que nós precisamos ter na nossa vida como pais. Um coração, compassivo, perdoador. Quem é que você precisa perdoar hoje? Um filho? Talvez o filho perdoar o pai? Eu vi ontem, eu não costumo ver, mas eu vou confessar o meu pecado aqui. Também não é pecado isso, tá? Tô brincando. Ontem à tardezinha, em casa, vendo o antes do grande jogo da tarde de ontem. Quem que jogou ontem à tarde? Não lembro mais. Eu estava assistindo, estava passando o... Ô, meu Deus. Como é que aquele rapaz que faz lá o Lata Velha? Isso, o Hulk. E ele reprisando um programa antigo de um filho que havia brigado com o pai e eles não se falavam. E ali, através daquele programa do Lata Velha, ele fez uma reaproximação do pai e do filho que há anos, anos, não se falavam. Cultivando ódio, amargura, rancor e ressentimento no coração. Nós não podemos viver assim. Nós precisamos ter um coração compassivo, generoso, perdoador. Não é possível, eu vou dizer agora pra você, não é possível vivermos como cristãos sem vivermos uma vida de perdão. É inconcebível um cristão ficar sem falar com o outro, especialmente sendo próximo. Marido não falar com mulher, mulher não falar com marido, pai não falar com filho, filho não falar com pai. É inconcebível isso. Porque Paulo escrevendo a carta aos Éfios, ele diz, olha, ainda que você esteja irado, revoltado, ainda que você esteja estribuchando, não se ponha o sol sobre a vossa ira, antes de você dormir acerte. Tenha um coração generoso, compassivo. E nós pais precisamos ter um coração sempre generoso e compassivo. O pai o recebe, o pai nos ensina aqui uma grande lição. O pai, ele nos ensina que Deus, sendo nosso pai, nos amou e se abriu pra nos receber quando nós éramos ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que o grande amor do pai pra conosco se mostrou quando nós éramos inimigos, pecadores. E ele nos amou. Maior prova de amor é quando ele deu a vida por nós, sendo nós pecadores. Meu irmão, eu e você precisamos entender isto? Ah, pastor, mas eu não me sinto assim, perdoado, amado, querido, eu não me sinto. Abra sua Bíblia em 1 João. Esse versículo me faz muito bem. E eu preciso muitas vezes lê-lo pra mim mesmo. Porque todos nós temos períodos, ou dias, ou noites, que o coração da gente se atribula. Primeira carta de João, no capítulo 3. Esse versículo, ele é lindo. João está dizendo assim pra gente no verso 20. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, porque ele conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o seu coração. Deus é maior do que os seus sentimentos, do que as suas emoções. Deus é maior. Porque o amor de Deus pra com você é incondicional. Ele te ama com o amor de Pai. Ele perdoa. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 3. Tito, logo depois de Timóteo. Olha como Deus é perdoador pra conosco. Quando Paulo diz que nós éramos inimigos e pecadores, e o Senhor nos amou, no capítulo 3 da carta de Tito, Paulo diz assim, a partir do verso de número 3, pra encurtar um pouquinho. Paulo diz, pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e em inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Era assim que nós éramos. Inimigos de Deus, vivendo dessa forma. Aí o verso 4 diz, mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você era um caos. Eu era um caos a quadrado, mas Deus nos amou, o Pai nos amou, sendo nós ainda inimigos, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos regenerou, e regenerados, Ele nos deu a Sua própria natureza. Olha o que Pedro diz, dá uma olhadinha na carta de Pedro, dá uma olhadinha na primeira carta, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, olha que texto extraordinário, quando fala que o Senhor nos salvou, olha quem você é, Ele diz assim, verso 4 da segunda carta do capítulo 1, Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Escuta, quando você se torna filho, você não só é herdeiro dos bens e das bênçãos, Você se torna herdeiro e corredeiro da própria natureza de Deus. Você podia dar uma aleluia, glória, né? Quando eu falo que você tem a natureza de Deus em você, você ficou quieto. Novo nascimento, vida com Deus, é ser transformado de tal forma, que nós recebemos agora a natureza de Deus. Nós éramos aquela coisa horrorosa que Tito escreve para a gente, agora nós temos a natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor. São 8h25 e eu vou correr um pouquinho aqui. Sabe, quando o pai, ele abraça o filho, ele logo diz assim, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Vamos pôr roupa nova, sandália nova. Olha Isaías o que diz para a gente. Isaías já havia dito isso há muito tempo atrás para a gente. Dá uma olhadinha lá em Isaías, capítulo 61. Deixa eu ler esse texto com você. Isaías 61, 10 diz assim, Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste, vestes de salvação. E me envolveu com o manto de justiça, como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com suas joias. Mas louvado seja o Senhor. No verso 3 do capítulo 61, ele também diz, E por sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinza, os olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando o pai o abraça e o recebe e o perdoa, desmata o corredeiro. Põe roupa nova. Porque esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. E vamos celebrar. Interessante que no capítulo 15 ainda do Evangelho de Lucas, no verso 7, quando o Senhor Jesus está falando da parábola das ovelhas, ou da ovelha perdida, no verso 7, ele fala de festa. Ele diz, O pai manda matar o corredeiro. O pai manda pôr roupa, pôr sandália, pôr anel. O pai celebra, faz festa. E o Senhor Jesus está dizendo, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. A banquete no céu. E sabe o que é banquete? Olha o Salmo 23. Dá uma olhadinha. Banquete. É isso que o Senhor faz por mim e por você. O Salmo 23 diz para a gente, no verso de número 5. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor prepara para os seus filhos uma mesa. Há uma mesa posta para você hoje. Há um banquete para você hoje. O Senhor Jesus te diz hoje, escuta, se você me ouvir e se você se atentar à minha palavra, você comerá o melhor desta terra. Há um manjar para você, há um manjar para mim, há um manjar para a igreja. Deus tem o melhor, a melhor comida. Porque Ele nos sustenta todos os dias. Mateus capítulo 4, verso 4, na tentação de Jesus, Jesus responde ao tentador, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é comida, a palavra de Deus é bebida, a palavra de Deus é sustento. Eu e você precisamos de vestes novas. Eu e você precisamos do cuidado libertador e encorajador do Pai. Eu e você precisamos do amor compassivo, do amor incondicional. Porque nós temos os pés de barro, nós somos pecadores, cheios de fraquezas. Nós precisamos do amor de Deus nos envolvendo todos os dias. Nós precisamos que o nosso próprio coração não nos engane. Porque o amor do Pai é maior do que o nosso próprio sentimento. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser da mesma natureza do Pai. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna filho. E você como filho é co-herdeiro. Co-herdeiro. Sabe quem você é? Co-herdeiro. Sabe o que significa isso? Que você é herdeiro com? Com quem? Com Cristo. Você é co-herdeiro. Você é herdeiro com? Com Cristo. E sabe o que Jesus dizia para a gente? Eu e meu Pai somos um. E tudo que o meu Pai tem é meu. O que nós temos? Tudo. Porque a mesma herança de Jesus é a nossa herança. Porque quando a Bíblia diz que o Pai enviou o seu unigênito, seu primogênito, ele está falando que depois do primeiro vem uma sequência. Assim como o Pai ressuscitou Jesus, nós seremos ressuscitados também. Assim como Jesus sofreu para depois ser glorificado, nós assim também seremos. Nós recebemos, em breve, nós receberemos tudo da parte do Pai. João diz para a gente que ainda não se revelou o que nós havemos de ser. Ó, hoje você é filho, corredeiro da mesma natureza de Deus, corredeiro das promessas do Pai em Cristo Jesus. Hoje você é filho tendo o nome escrito no livro da vida. Mas deixa eu dizer para você, você vai passar por uma transformação ainda. Você vai receber um upgrade ainda. Deus vai fazer uma grande obra. Porque esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós estaremos para sempre com ele. Você é filho, filho, filho amado, filho querido, herdeiro das bênçãos e das promessas. Você tem a mesma natureza de Deus em Cristo Jesus. Porque o sangue de Jesus nos lavou. E nós recebemos roupas navas. Nós não estamos mais vestidos com aquelas vestes de chiqueiro. Nós estamos vestidos agora com um manto de louvor. Com vestes de justiça. E somos chamados carvalhos de justiça. O amor do Pai é grande para com você. O amor do Pai é incomparável. Este Pai que Jesus conta na parábola, é um Pai que dá. É um Pai que recebe, é um Pai que é perdoador, é um Pai que é compassivo, é um Pai que é generoso. É um Pai que troca as vestes, é um Pai que celebra. É um Pai que alimenta, que sustenta, que provê. Estes são os nossos desafios. Mas não apenas alimentar com o pão de trigo. Alimentar os nossos com o pão da vida. Ensinando a eles, no caminho que deve andar. Há uma promessa. Há uma promessa de Deus para conosco. Pais. Quando ensinamos os nossos filhos, no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velha, não se desviará dele. Os filhos voltarão. Servirão ao Senhor. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça comigo? Vamos orar ao Senhor? Deus é nosso Pai. Você já é filho. Você já recebeu Jesus. Você já se entregou a Ele. Você já é herdeiro. Você já tem a mesma natureza do Pai. Jesus te ama e Ele te chama. Jesus quer nos dar. Tudo que é dEle. Ele quer nos dar. Tudo que precisamos. Feche os seus olhos hoje e ore ao Senhor. Fale com Ele agora. Daqui a pouquinho nós estaremos comendo do pão e bebendo do cálice. Mas fale com Ele agora. Dizendo Pai. Pai. Quantas vezes nós precisamos retomar a vida. Quantas vezes nós precisamos fazer conversões. Mudando de caminho. Quantas vezes nós precisamos nos arrepender. Retomando a nossa vida. Quantas vezes Senhor. Nós precisamos cair em si. Como o filho pródigo. Sabendo que o Senhor está de braços abertos. Como um Pai compassivo. Perdoador. Amoroso. Para conosco. Pai faz uma grande obra hoje na nossa vida e no nosso coração. Nos sustenta com o teu amor. Com o teu poder. E consolida Senhor. A tua palavra no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amoroso. 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 Amoroso.